Música Muito bem, estamos de volta com a segunda parte do nosso Camisa 15, conversando sobre o nosso futebol amador, categoria de veteranos, Copa Prefeito, com o Paulo Quadrado, técnico da equipe da Universidade Federal de Santa Maria, e o Vitor Hugo da Caça, atleta da equipe Dores, categoria de 55 anos. Que durante o intervalo, o nosso produtor Luiz Valério Seles, deu uma olhada no regulamento da competição que disputa o Rio Grande, Santa Maria e Internacional, e o nome oficial que está no regulamento chama-se Divisão de Acesso. Então, a partir de agora, eu ao menos vou usar Divisão de Acesso, que é o nome oficial que está no regulamento. E não Série B, Divisão Intermediária, Segundona e outros nomes que a gente ouve por aí. Você fala um pouquinho desse site aí que vocês estão bolando aí, Pelego. Eu como sou presidente da associação, coordenador também da associação, quem tem um site é o Pedro Luiz, só que ele estava aqui em Santa Maria e se mudou para Brasília. Ele é do Exército. Então, todos sabem, é um abnegado, ele liga para todas as equipes sabendo os resultados e bota no site dele. Só que, infelizmente, a gente tem notado em Santa Maria aí, que está muito dificultoso o pessoal entrar no site dele. Eu mesmo não consigo acessar, diversas pessoas me ligam e não estão conseguindo acessar. Então, nós tivemos a ideia, estamos criando um site, o nome da Afruvesma, que é a Associação do Chegador de Santa Maria, onde ali já estamos em fase de, só de finalização, onde vai ser, nós vamos fazer aqui por Santa Maria, e ele também vai botando informações dele lá de Brasília, que já é uma BNG, a gente não pode descartar a colaboração dele. Mas só que vai ser um site mais detalhado, porque lá o site dele só tem os resultados e a classificação. Aqui, agora, vamos fazer, além de resultados e classificação, vamos botar cartões amarelos, goleadores, expulsos. Quem, qualquer equipe, qualquer pessoa que quiser acessar, vai entrar no site da associação, vai clicar ali na categoria que ele quer, no time que ele quer, já vai estar todos os jogadores com os amarelos, com os gols. Então vai ficar uma coisa que todo mundo vai ficar sabendo, porque hoje como é que funciona? Os juízes entregam as súmulas a mim, eu tenho lá um livro, um caderno, onde tem o nome de todas as equipes com os nomes dos jogadores. Aí eu boto amarelo, vermelho e gols. Então, daí eu mando para o site dele, faço um boletim, mando para o site dele e ele, o pessoal pode ver. Só como está essa dificuldade de ver o site dele e, por exemplo, os jogadores amarelos, ele não tem condições de botar no site dele. Porque eu teria que ter a senha aqui para poder acessar para me botar, porque se eu vou botar com ele, vai dar muita confusão. Então agora nós resolvemos fazer um site nosso aqui da associação e todo o pessoal de Santa Maria, jogadores, quem quiser consultar, pode ser consultado. Já está à disposição, velho? Não, hoje o pessoal que a gente contratou para fazer, que é o mesmo pessoal que vai lá para os clubidores, ele me mandou para o meu e-mail, se a gente entrar na linha Fulvesa, tem o login, a senha que ele me deu, dá para ver, mas ele só fez o layout, agora a gente vai aprimorar, vou lá hoje de tarde com ele, para aprimorar, para a gente na semana que vem já lançar com o pessoal todo, inclusive semana que vem, pretendo semana que vem já botar no boletim o site, como é que se acessa tudo para todo mundo, para divulgar na imprensa também, para o pessoal poder ver. A gente, esse site do Pedro Luiz é muito bom também, né? É bom, mas só que o pessoal não está conseguindo acessar. Não sei se é... Nós acessamos bem aqui, né? Não, eu lembro de casa, eu não consigo, não consigo. As tabelas eu tirei agora há pouco, eu não, o produtor tirou agora há pouco as tabelas antes do... Mas é diversas, eu não sei se é o provedor que a gente tem, que é alguém... Eles dizem, qual é o que tu tem, sabe? Não sei se é isso, lá o que ele usa, que usa diferente. É grande o número de pessoas que ligam, dizendo que não conseguem acessar o site dele. Ligam, a gente encontra na rua também, eu não estou conseguindo acessar, não consigo acessar. Então, nós vamos fazer uma coisa, já falei com ele, né? Que a gente vai passar a senha para ele, além das informações dele, nós vamos botar a nossa daqui, que é os amarelos, mas é o amarelo, o vermelho e os gols. Até vai ser importante, né, Pelego, essa conquista aí da associação, até mesmo para não acontecer esses problemas aí de equipes perdendo pontos aí por... Por ter... Por estar... Não saber qual é a situação dos atletas com cartões amarelo, vermelho, então... Então, este site com certeza vai ajudar mais a organizar mais aí, né? As equipes até vão ficar sabendo realmente a sua situação. Mas tu viu, Cândido, o Pelego é tudo nessa associação, né? É coordenador, é criador e é colhador. É? Tá certo. Sendo que alguém tem que fazer alguma coisa, né? Alguém tem que fazer alguma coisa. Eu recebi a informação agora que nós temos os gols do... Da UFSM 1, Dores 4, foi realizada na semana passada aqui no... Aí no Jornalista. Foi o jogo da rodada do 55, né? A nossa Coromão, o Canal 19, está filmando os jogos e passando o jogo. Isso, a associação fez um contrato com eles. Eles estão todos os sábados, eles filmam um jogo, né? Deixando sempre um campo que tenha condições deles se transmitirem, que eles precisam de altura, porque a gente monta um andame. Por exemplo, lá no Montésio, eu fui lá e montei um andame para eles. Nas oito também a gente monta um andame, com dois netos de altura, para eles botarem a mesa do narrador e a câmara. Então, para quem não sabe, todos os sábados eles filmam um jogo e passam todas as terças, às dez e meia da noite, no Canal 19, e depois quarta, quinta, sexta, sábado e domingo ganharam alternativos. Nós já estamos em contato com eles para ver se eles dão o horário certo, para a gente poder divulgar, né? Porque é bravo, o único horário certo, por enquanto, é terça-feira, às dez e meia. Então, os outros horários, eles estão alternando ainda. Então, a gente já está em contato com eles. Por exemplo, a gente está aprimorando. Primeiro, segundo, terceiro gol, jogos, eles vão repetir uns gols. Daí, quando eu vi, está faltando alguma coisa, eu fui lá falar com eles, não dá para vocês, é, mas daí vai ficar muito, não, então tem que vocês reduzir um pouco o jogo, tiram algumas partes do jogo, quando a bola sai fora, mas repete o gol, porque é importante, quando a gente vê o gol, tu vê o gol, o gol vem de novo, quando tu vê, o jogo segue. Então, é importante, daí já estão fazendo isso, nas últimas duas transmissões já estão repetindo duas vezes o gol, que faz o gol, repete duas vezes, então a gente está aprimorando, para ver se faz uma coisa... Tá certo. Por falar em gol, vamos então, agora, apresentar os gols de Dores 4, o FSM1, na categoria 55 anos, na semana passada, organizado aqui no Centro de Educação Física, né? É o meu, é o meu, é o que eu fiz. Quantos gols fez, Belego? Dois. Fez dois gols. Esse aí, depois, não deu pênalti. Isso aí, não deu pênalti. Depois, foi bem de pênalti, isso aí foi de fora da área. Isso aí foi de fora da área. Então, nós temos apenas um gol, então, é isso? Uma coisa até que eu não fazia, era precisar de fora da área. Eu dar o ponte lá das dores. Ah, tem mais, tem mais lances lá. Então, de pênalti, qual foi o segundo, terceiro, quarto? Foi o quarto. Foi o último. Esse aí foi o primeiro, Docinho. Esse aí foi o primeiro. Ah, Docinho, assim, nesses teus mil e poucos gols aí, assim, tem uma participação em muitos gols. Mais o Jacó. É? Mais o Jacó. O Jacó, a gente joga junto desde os... Quando eu fundei o time... Nós jogávamos no Montese junto, em 88. Daí, quando eu montei o time das 2, em 92, convidei o Jacó, ele veio. Desde 92, a gente joga junto. Só um semestre que ele foi para a Biomédica, que a gente não jogou junto. Então, de 92 para cá, a gente joga... Então, ele sabe o vazio, ele sabe onde eu vou. Eu já sei quando ele vai botar, onde é que ele vai lançar a bola. Então, nós temos uma afinidade muito grande jogando junto, eu e o Jacó. Muito bem, nós temos mais um gol. Podemos colocar, então? É o jogo do Jacó de Falta. Jacó de Falta. É. 3x1. É. Quem é o técnico da categoria 55? Da UFSM? É. É que assim, Cândido, eu não sei te dar essa informação, que quando o 50 joga num campo, o 55 joga no outro. Então, a gente não tem conhecimento do treinador da equipe de 55 anos. Mas, acredito eu que é um... Pelo grupo que formaram, até mesmo o Dalvan, o Dalvan estava nos 50 o ano passado. E esse ano eles formaram o 55 justamente para fazer com que aqueles jogadores de quilate alto, tipo o Dalvan, o Ismael, enfim. E aí, fizesse essa equipe para ver o que ia acontecer nessa competição. E parece que está dando certo aí. Porque hoje, até sábado passado eles eram líder, né? Daí como se defrontaram Dores e UFSM, hoje as Dores é líder e a UFSM é vice-líder. Então, com certeza o treinador daí foi bem escolhido para essa categoria. Mas, sinceramente, eu não sei quem é o treinador. O nosso é o Tessis. Tessis? É. O Tessis, nós treinamos desde o ano passado. A categoria é 55. Isso. Não sei se nós saímos mais um gol para apresentar. Esse é o de pênalti. Esse aí é o Pelé, o nosso canto de pênalti. Estou enxergando mal daqui. Só me conta que canto bateu e eu não estou enxergando daqui. Canto direito. Canto esquerdo, galera. Canto esquerdo, galera. Você foi até o segundo gol. É. Quarto gol da partida. Isso. Então tá. Aí foram os gols, então, de Dores 4, UFSM 1. Categoria 55 anos foi realizado na semana passada aqui na Centro de Educação Física de Esportes, da nossa universidade. Na categoria 40 anos, a Dores está em quarto lugar. Não tá bem a Dores, os 40 anos, hein, Pelé? Essa categoria 40 anos foi formada, a gente começou 35, 40, depois 45, 50 e 55. Daí desativou os 35 e os 40. Então, no semestre passado, o Bisonho, Roberto Bisonho, resolveu ativar, reativar a categoria de 40 anos. Não vai me dizer, o Roberto Bisonho está jogando bola. Ele está coordenando. Ele é o coordenador dos 40 anos. Se não é coordenando, ele ia voltar. Ele ia voltar, nem se fosse boleto, mas aí ia voltar. Não, ele é o coordenador. Ele resolveu, no semestre passado, eles tinham uma turma muito grande de sócios. Às vezes, só jogam os associados, né? Então, ele tinha uma turma muito grande aqui no Juventude e eram tudo sócios. Daí o Roberto, o treinador, acho que é o coronel, não sei se é o coronel, o Vornei Mendonça. Ele é o treinador e o Bisonho é o coordenador da categoria. Ele que resolveu reativar os 40 anos. Então, ainda é uma categoria que está recém em criação, mas a equipe é muito boa. Tem, joga, vem cinco atletas a de Rosário jogar, joga na equipe. Então, recém que eles estão se formando na equipe. Está certo. Mas as nossas outras categorias, 45, 55. 45, Dores está em primeiro lugar, o FSM está em nono lugar. Na categoria 55, Dores está em primeiro e o Universitário Federal de São Maria está em... É os 50, também as duas são primeiras. 50, Dores é em primeiro lugar. Porque é uma categoria que a gente já tem há mais, bem mais tempo. A Universidade está em nono lugar. Você não frequenta muito a Boca Maldita lá no centro, não é? Não. Porque é impressionante, assim, sábado de manhã, principalmente quando o dia está bom, não é? Sim. O dia está bom, tem sol, olha, é um bolinho... Burburinho. É um burburinho, assim, é impressionante, pessoal, na expectativa do ano de tarde. Toda semana também, não é? Toda semana, eu fico admirado, assim, de ver o amor que o pessoal tem pelo esporte amador, não é, Pelégo e... Tem que ver quando chove. Quando chove, é triste, é tarde de manhã. A quantidade de ligação... Aí vem o celular de um lado e o celular do escritório, o telefone do escritório do outro. Então, está cancelado, não vai sair. Está cancelado, porque é uma coisa do outro, às vezes não dá tempo de... É bom para o meu celular, os créditos, que aumentam a hora. Não vou trocar, porque é uma... Olha, às vezes está caindo quase o tempo para o meu celular. Mas vai cancelar a rodada, mas eu não tenho coisa de... Porque sábado e manhã, quando chove, na sexta ou no sábado, eu saio de casa às oito horas e vou no campo do Aliado, no campo de Membuí, no campo do Mercúrio, que é a base dos campos. Aí eu já tiro base de como é que vai estar os outros. Então, daí até às onze eu tenho para cancelar a rodada ou não. Mas só que devido à quantidade de gente que vem de fora, sábado passado mesmo que foi cancelado, era oito e cinco, o Betinho da Biomédia. Já me liguei, aí o Pedro, vai sair. Eu digo, Betinho, eu tenho até as ondas. Eu digo, não, mas tu vê, o nosso jogador vem de fora, eu tenho que avisar até às nove para eles pegarem os ondas para vir. Até as nove, está aí, até as nove, tem dois respostos. E o nome da boca maldita também é que a gente fica sabendo tudo o que aconteceu na rodada. Ah, sim. Ah, tu passa ali de manhã, segunda-feira pela manhã, tu já está sabendo o que aconteceu. É, tudo, mas não foi. Bastidores, principalmente os bastidores. E aí, como é que é, eles aumentam, mas não investem. É, não investem. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas já recebi o aviso que o nosso tempo está esgotado. Então, queremos agradecer a participação do Paulo Quadrado, técnico da equipe da Universidade Federal de Santa Maria, categoria 55 anos. Obrigado, Paulo. Ao Vitor Hugo, atleta da equipe das Nunes, Vitor Hugo da Casa, o Peleu, categoria 55 anos. 1.294 gols marcados. Isso contando a partir dos 33 anos. E a você que esteve conosco aqui. Obrigado, Peleu, pela presença. Obrigado, sempre. E você que esteve conosco também, nosso agradecimento pela audiência. E o Camisa 15 volta aqui na TV Campos, canal 15 da NET, na próxima sexta-feira. Grande abraço e até lá. E a você que esteve conosco aqui na TV Campos, canal 15 da NET, na próxima sexta-feira.